Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar então quanto ganha um motorista Uber iniciante. Vou falar sobre os meus ganhos da última semana, os últimos sete dias e aí vocês avaliam se ganha bem ou mal, se vale a pena para você ou não fazer Uber. Então vamos lá! Eu fiz uma tabelinha aqui de, na primeira coluna eu coloquei o dinheiro, quanto eu recebi do Uber no segundo foram horas e no terceiro foi quanto é a média. Então vamos lá! Primeiro dia, R$ 87,55, 3 horas e 30. Minha média do primeiro dia foi R$ 25,01. Segundo dia, R$ 132,59, 5 horas e 11 minutos. Minha média do segundo dia foi R$ 25,59. Terceiro dia, R$ 111,46, 4 horas e 45. Meu ganho no terceiro dia foram R$ 23,46. Quarto dia, R$ 107,40, 4 horas e 49. Meu ganho foi R$ 22,28 por hora trabalhada. Por hora online, na verdade. No quinto dia, que foi domingão, eu fiz um pouco mais, ficou em R$ 201,67. Foram 7 horas e 51 online, eu recebi R$ 25,69 por hora. Foi o meu melhor dia em rendimento por hora trabalhada. Na segunda-feira, que é um pouco mais fraco, eu recebi R$ 120,24, trabalhando 6 horas e 15 minutos. A minha média foi de R$ 19,23 por hora online. E no meu sétimo dia, eu recebi ontem, no caso, R$ 106,61 por 4 horas e 59. Deu uma média de R$ 21,40. Então, depois de 37 horas e pouquinho, acho que deu 37 horas e meia. Eu recebi R$ 867,52. Que na média geral, ficou em R$ 23,21 por hora trabalhada. Por hora online, no Uber, disponível para fazer viagens. Quanto ganha um motorista Uber iniciante? Eu vou falar que a minha média foi R$ 23,21. Vou falar que R$ 20,00 é tranquilamente. Se você quer saber quanto você vai ganhar por dia, eu calcularia R$ 20,00 a hora. Então, eu trabalho mais ou menos 5 horas e ganho R$ 100,00. Se você trabalhar 6 horas, provavelmente você vai levar R$ 120,00. Se você trabalhar 10 horas, você vai levar R$ 200,00. Se você trabalhar 12 horas, você vai levar entre R$ 240,00 e R$ 250,00. Eu faria a conta de R$ 20,00 por hora. Beleza? Esses foram meus números, meus ganhos, o meu cálculo. Beleza, pesado? Se vocês se interessarem, quiserem ser motoristas, vocês também. Tem o link aí embaixo de se cadastrar pelo meu link. Eu vou ganhar um bônus por isso e eu vou ficar bem feliz. Também tem o link da minha página no Facebook, que você pode enviar um comentário, uma pergunta. Ou você pode fazer aqui no próprio chat, nos comentários do YouTube. Beleza? Se você é motorista em outra cidade, comente quanto você ganha. Se você é motorista aqui em Curitiba e tem mais tempo que eu, às vezes mais experiência, teu ganho pode estar maior. Ou o seu ganho pode estar menor. Eu quero saber isso aí. Então me digam aí as experiências de vocês. Valeu? Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso aí. Valeu, pesado? Tudo de bom. Tchau. Tchau.